Música Vamos oferecer esse modão para esse povão todo do Everal, que é o nosso produtor aí, né? Eu estou no bairro de Silvinho aqui, no bairro das indústrias, né? A gente vai oferecer esse modão para todo mundo ouvir. Homem até debaixo d'água, Tião Carreiro e Paraíso. Música Um caboclinho de sangue na veia, vergonha na cara e bastante opinião. A filha mais nova de um fazendeiro, ele ainda amava com boa intenção. O velho se esmolde e pediu romance, num gesto severo e chamou a atenção. Você não passa de um pé rapado, leva a minha filha, não dou permissão. Minha filha nasceu num conforto, você não tem honra e caiu. Nunca passa de um pobre pião. O pobre mocinho estupava calado, igual um aluno aprendendo a lição. Outro dia fugiu com a menina, os dois foram vivermos no fim do sertão. Ombro a ombro, ele trabalhava e a noite dormia em um velho balcão. A menina dormia na cama e o caboclinho dormia no chão. Foi a primeira vez na história que uma rolinha teve glória ser protegida por um gavião. O caboclinho de fibra e talente enfrentando o garimpo, trabalho cruel. Só a sobra, procura do ouro, sem ver pela frente o azul cor do céu. Respeitando a menina que amava, o caboclinho fez um bonito papel. Tão pertinho da fonte do amor, vai morrendo de esquerda e pode ser tão fiel. Ele foi um gavião sem asa, com a menina dentro de casa, bem distante da lua de mel. De volta pra casa do velho, diz que o caboclinho sem ter recasito. Levei sua filha com boa intenção, pra cumprir o meu dever, eu comprei com o amê. É do homem, o bicho não come, sua filha nasceu pra se casar comigo. Já não sou mais um pé de chinelo, posso andar pra ela, o melhor dos abrigos. Dois anos faço a vergonha, mas o garoto eu vivo, do meu lado não correu perigo. O velho muito arrependido abraçou sua filha pedindo perdão. Seu talento e moral foi a flecha que fez o meu orgulho, do braço foi o chão. Minha filha vai ser a rainha lá no seu castelo e eterno leão. E você já não tem um hábito, foi o homem até debaixo da água, vai ser o gerro do meu coração. Obrigado pela presença de todo mundo que está aqui e vamos fazer outra boada bonita aqui. Não é? Não é? Isso aqui é o velho da dieta? Não é. Um grande bicho, papai. Pode tomar um nobileiro? Dá pra dar um nobileiro? Dá pra dar um nobileiro. Não, 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 não. Pode pegar a cerveja que eu posso. Não, pai, você pode pegar a cerveja. Não tem problema, tá? Deixa eu pegar a cerveja, não, pra dar uma lente, é uma família. É pra dar um velho da dieta. É pra beber aqui ó. Bom. Batista de caixa é bonita. Né? Os�haus do Pauval todo é principalmente o Silvinho aqui da cidade do Parque dos Guilhos, mas o Silvinho? Meritam dinheiro que seja! Música 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 Pai João já fui no céu, sua boiada morreu, o velho carro de boi nem sei do que aconteceu, eu não bati na boiada mas o mundo me bateu, a paixão virou ferrão, o boi de carro sou eu. Música Ai meu Deus, o menino era eu, ai meu Deus, o menino era eu, a paixão virou ferrão com o velho peito meu. Música 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 Música